E aí, gente, tudo bem? Aqui estamos novamente, amor? Novamente, com a companhia limitada. E mais um, William? Estamos aqui novamente na Torre Eiffel, olha isso. Bem embaixo dela, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Como está a Torre Eiffel, diazinho até que tá bonitinho, mas tá frio. Então vamos lá mostrar umas imagens pra vocês, vamos rodear ela. Isso aí, de onde é que essa linguagem estará, hein, amor? Do Paraná? Santa Catarina, arrojá, eu disse. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Deu um calorzinho. Não é que deu um calorzinho, parou de chover, na verdade. E aqui o pessoal entra ali, na portaria, tem o decretor de metais e tal, pra entrar. E aí os bilhetes compram lá dentro, aí pra subir nela, ó. Tem bastante gente até. Pra ser meio de fevereiro, tá bem movimentado. Bem movimentado. É, muitos dias de chuva, né? Então o pessoal tá aproveitando agora pra vir. Gente, olha que legal. Eu acho muito bonito isso aqui. Esses prédios antigos assim, ó. Olha. Ao redor aqui da torre, tem o parque aqui, né? Que eles chamam... Não sei como é que eles chamam. É, aqui tem a torre. E... Tem essas... Essas construções bem antigas, assim. Nós vamos subir lá em cima, lá na... Praça do Trocadeiro. Vamos até lá. Tem muita gente hoje passeando, nossa. Ó, pessoal. Aqui nós estamos pro lado de cá, né? Lá em cima já é a place do trocadeiro. Nós vamos subir lá. Vou mostrar pra vocês. E aqui, pessoal, pro lado de cá. Pro lado, do outro lado, lá é o... É o jardim, né? O jardim da... Da torre Eiffel. Agora nós vamos atravessar aqui. Vamos lá pro outro lado. Tem o rio Sena ali. Vou mostrar pra vocês também. Olha que dia bonito que tá. Apesar de tá um pouco frio, tá bonito. Aqui, gente, olha só. Rio Sena. Bastante turista ali embaixo também, ó. Esses barcos aí. Olha aquele lá. Cheio. Cheio. Tá bem movimentado, hein? Pra época do ano. Bom, aqui Paris não para, né? Torre Eiffel é o ponto turístico mais visitado do mundo. Então, não para. É o ano inteiro, assim. Mas eu acho que tá um pouquinho mais do que o normal, mas enfim. Tá bastante correnteza no rio, eu acho. Olha lá. Olha quanto barco. E olha quanta gente. Top. Eu ia fazer um vídeo pra cá e ele... Então, pessoal, agora já estamos aqui do outro lado. Vamos subir lá em cima na praça. Deixa eu virar aqui. Oi. Cansado. Cansado já? Olha lá. Então, oi aí. Tô apavorado. Tem bastante, bastante gente. A galera tá aproveitando o diazinho hoje. E o pessoal fica tudo assim na grama aqui, ó. É outra coisa que eles fazem, ó. Ficam todos deitados na grama, aproveitando, calor. Calor não, né? O sol. Olha só. Top. Ó, pessoal, que legal. Eles estão reformando essa parte aqui, ó. Olha lá embaixo. Ali tem aqueles chafariz, acho que eu já mostrei em outro vídeo. Eles saem ali, ó. Ali vai a água lá pra baixo, lá naquele... Uma piscininha ali. E eles estão reformando, tá fechado ali. Umas pessoas ali, mas tá fechado. Ó. Estão reformando aí já, com certeza, pro verão. E ali em cima... Não sei, é a esplanada de alguma coisa ali. Do trocadeiro. Olha que prédio legal e antigo. Olha só. Ele arrodeia até... Até ali, ó. Top. Vamos continuar até lá em cima. Já chegamos aqui em cima. Escadaria dá uma canseira, mas já estamos aqui em cima. Vamos aqui. Vamos baixar aqui pra não mostrar muito o pessoal aqui. Gente. Nossa, o tanto de cadeado aqui. Amor, e o tanto de brasileiro que nós estamos encontrando aqui. Aham, bastante. Né? Dá um passo tropico no brasileiro. Olha lá. Aqui em cima é mais bonito de ver, né? Olha os cadeados. Olha esses cadeados. Olha só. Olha quantos cadeados. Nossa. O pessoal coloca aqui, ó. Que show. Show de bola. Gente. E finalmente chegamos aqui em cima. Também cheio de gente. Olha. Chegamos aqui em cima. Aqui é... A entrada, vamos dizer assim, da torre aí. Onde o pessoal faz... Muitas fotos aqui e chegam por aqui. E lá está ela. Uma vista bem ampla, bem bonita da cidade. E da torre aí, filho. Que tem 300 metros de altura, não parece. Mas ela tem... 300 metros de altura. Gente, então esse foi o vídeo de hoje, né amor? Sim, dando uma atualizada, né? Nas últimas notícias. Vimos lá de baixo. Olá. Lá atrás dela. É... Vimos aqui para mostrar para vocês tudo como está aqui. Então, pessoal, deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal. Ah, não cuidado, meu amor. Passamos de mil inscritos. Passamos de mil inscritos no canal. Obrigado a todos que estão chegando aí. Os novos inscritos do canal. Obrigado. Se gostar, deixe seu like, compartilhe. E curta os vídeos aí para o YouTube lançar para mais pessoas aí. Enfim, é isso aí. Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fui.